... o dia do animal sem raça definida, com pareceres favoráveis da CCJ, relator, deputado delegado Pérez, de meio ambiente, proteção dos animais e desenvolvimento sustentável, relator, deputado Alessandra Campeão. Senhor presidente, eu gostaria de... Eu queria saber que se esse projeto, eu sou técnico agropecuário, eu queria saber se esse dia do animal sem raça definida está resumida aos caninos, ou se está inserido aí os ovinos, caprinos, os bubalinos, eu queria saber se esse dia do animal sem raça definida é algo muito mais abrangente, porque se também se insere, porque eu sou técnico agropecuário, então tem as raças não definidas, os caninos, mas tem aí os ovinos, os bubalinos, então se é, se será essa data, uma data que estará incluindo todos os animais, coloco assim, mestiços, ou seja, aqueles que têm raças definidas, ou seja, não são raças definidas, são raça oriundo, deputado Serafim, de miscigenação, né, de misturas de raças, ou seja, não são P.O., puro de origem, né, e então, é puro de raça, né, mas raça definida. Então, eu queria saber do autor aí, da deputada Zona Darka, esse dia estadual do animal, e está ampliado para todas as raças, que na verdade, é do pequeno, médio e grande porte também, era essa a minha pergunta, inclusive também ao relator, que é a deputada Alessandra Campello. Sr. Presidente, eu também gostaria da minha contribuição, deputado Belarmino. Na discussão, deputado Belarmino Lins. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu também, na mesma esteira do deputado Sinésio, eu quero dar a minha contribuição de que o projeto poderá ser aprovado, no entanto, definido, regra geral, todos os animais, por exemplo, anta, onça, cutia, viado, e aí vai assim, abre o leque para festejar o dia do animal, de maneira ampla e restrita, porque como está no projeto, só é omisso. Pode ser gato, rato, pode ser cachorro, e assim não. Então, ampliando uma emenda modificativa ou aditiva, digo, ao projeto, a gente volta tornando o dia amplo e restrito dos animais, conforme diz aqui o item, o dia do animal sem raça definida, o dia dos animais, o dia dos animais, que a gente engloba tudo, inclusive esses que eu mencionei, como parte da minha contribuição. Presidente, por conta da questão da discussão, e eu estou apenas subscrevendo o projeto da deputada que está ausente, eu gostaria de pedir que retirasse de pauta esse e os próximos, que a gente possa avançar na pauta. Projeto do item 8, 9, 10 e 11 estão retirados de pauta. Peço que leia o próximo item, seu secretário. Porém, presidente secretário, se a gente podia pedir, de repente, para explicar quem foi o relator, no caso do deputado Carlos Bessa. E a Alessandra Campeiro também. Não, presidente, foi a deputada Alessandra que é a relatora. Não, o deputado Carlinhos Bessa, ele foi relator do projeto do Gato Fera. Esse projeto, quando passou pela minha relatoria, foi apenas do ponto de vista ambiental, se ele seria prejudicial ou não ao ambiente. Eu entendo que não é prejudicial, embora não fosse um projeto que eu apresentasse, para mim não seria prioridade um projeto como esse, mas do ponto de vista da minha relatoria era para eu dizer se ele era prejudicial ou não ao meio ambiente. Então, ao que me cabia naquele momento, sem entrar no mérito do projeto, eu o fiz. Agora, o mérito, aí é outra história. Mais especificamente nesse projeto do Gato Fera, o relator na CCJ foi o deputado Pérez, que ele pode também, inclusive, falar da constitucionalidade. Vale lembrar que a CCJ só faz o exame de admissibilidade, saber se o projeto é constitucional ou não, não analisa o mérito que fica, sim, a cargo da comissão de meio ambiente, que a relatora foi a deputada Alessandra Campelo. Deputado Péricles também, o outro projeto também foi vossa excelência aqui, relator. O item foi retirado de pato, seus deputados. Próximo item, item 2, seu secretário. Discussão geral e votação 1.